. 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 Não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, não tem culpa, não tem culpa Não tem culpa, 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 não tem culpa É o melhor do que vocês todos e afastar. É muito importante pra mim, como é... E parem! Não tem culpa, 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 não tem culpa... Papai, quem tá passando aqui é só 100 quilos, 5 de 5 de 5, ok? Deve ter que ter que ter que ter... Sem... Suspensão... Pra não deter você... Bater... Subir... É, tá, é? É, tá, é? É, tá, é? Agora você vai ter que ter a atenção. Jé, Fai Mi Vite! Jé, Fai Mi Vite! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau